Bom dia todos, estamos aqui em Canhotinho, acendo pra... Veja aí quanta gente, aí as plantas, muito bonita essas plantas, pra que vocês vejam. Coisa linda, aí rocheio, tanta coisa maravilhosa aqui. A ambulância do São Paulo, a cidade nova, a nova em folha, a igreja matriz, aí as folhas, a gente tem convidado para fazer parte dessa doença. Nós estamos hoje no CASP, uma promoção do auxiliado, com o ciclo de fisioterapia e proteção da saúde e promovendo o destaque. O Centro Amarelo, a importância e objetivo do seu Centro Amarelo, o Centro de Ressocialização do Agreste, para o seu projeto de Aúnia sendo votado. Vamos lá iniciar? Vamos ok? Boa, Marcial, bem-vindo da Escola Aula de Espírito. Vamos filmar, é assim que vocês pegam. Vamos lá. Boa, Marcial, bem-vindo da Escola Aula da Força. Boa, Marcial. Boa, Marcial, bem-vindo da Escola Aula da Escola Aula da Escola da Escola. Olha aí! Olha aí! Olha aí as crianças no meu... Olha aí as crianças aqui, a tudo a cada dia... Todo mundo quer ir lá com o dobro... Todo mundo quer ir lá ver se eu não me pedi... Ela me pediu... É a vida... É o último mundo com a festa na vida... Vai as crianças no Brasil, vai as crianças no Brasil... Vai que será? Vai que vem! Obrigado. Olha as meninas, olha que chique. Olha as meninas, olha que vão sair na droga. É isso mesmo. Vou filmar todo mundo, todo mundo quer receber esses caras. Alô, Johnny. Johnny, nós da Mesquita de Amorim, fazendo a abertura oficial da 17ª Ação Popular do município de Caioquia. Vamos começar a tocar agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E atenção, ó, quem perdeu a chave de uma moto Honda, ela foi encontrada e tá aqui no palco comigo, tá ok? Moto Honda, se você perdeu a chave, tá aqui comigo. E meu amigo Johnny... Tchau. 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 Aê, aplausos mais uma vez. Já a pessoa tem a saideira, é? E a saideira? A saideira. A saideira.